Canal Pagodão Helicóptero Canal Pagodão Canal Pagodão Canal Pagodão Canal Pagodão Canal Pagodão E aí, Paulo Afonso! Que saudade, hein? Ei, Delícia, você sabe que eu já fui seu, você já foi minha, não adianta fugir, tá? Canta pra mim que é sucesso! Não adianta fugir fingir que não me vê, eu já fui de você Só fui de você, só fui de você Te juro, meu amor, nunca foi de ninguém Só fui de você Só fui de você Só fui de você Não adianta fugir fingir que não me vê, eu já fui de você Te juro, meu amor, nunca foi de ninguém Só fui de você Só fui de você Só fui de você É um menino bonito, com a cara de sapeca Tem um jeito manhoso, até parece uma boneca Teu olha bem fozinha, te te vejo, uma pita é mansão Não esqueça, quietinha, já fui dono do seu coração Não adianta fugir fingir que não me vê, eu já fui de você Eu já fui de você Eu já fui de você Te juro, meu amor, nunca foi de ninguém Só fui de você Eu só Só fui de você Eita, zorra! Então Eu fui de você Eu só fui de você Eu só fui de você Te juro, meu amor, nunca foi de ninguém Só fui de você Eu só fui de você Eu só fui de você Pense Sempre foi gostoso Eu sei que tem saudade Pense, venha, venha, venha Se me der só teu sorriso Você tá querendo Vou falar a verdade Sempre foi gostoso Sei que tem saudade Se me der só teu sorriso Você tá querendo Alô, maciência, três, meu parceiro Não adianta fazer fingir de latim, dilatim Eu já fui de você Já fui de você Já fui de você Te juro, meu amor, nunca foi de ninguém Eu só fui de você Eu só Só fui de você Só fui de você Não adianta hoje que fingir de namorado Eu já fui de você Eu te juro, meu amor, nunca foi de ninguém Eu só fui de você Só fui de você Só fui de você Olha Alfonso no chão, vai no chão Só vale se bota no chão, todo mundo no chão A negora no chão, ou se bota no chão Vale se bota no chão, todo mundo no chão Ou se bota no chão, vai no chão Alemanha no chão 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 Todo mundo no chão Chão Você bota no chão Chão Só baliza e bota no chão Chão Alô, Neu E aí, parceiro? O Pivete é doido Tu já sabe, pai O Pivete é doido, é doido Vou largar a ideia, posso? Várias queixas, pai Mais ouvintes assim, ó Venha O meu carro é bala Onde passa da pala Ele vira atração Com grave batendo a buvuca Transformando esse arrastão O meu carro é bala Onde passa da pala Ele vira atração Com grave batendo a buvuca Passa, acendei, parceiro Alô, Chão Então os avali se bota no chão Os avali se bota no chão Todo mundo no chão A marinha no chão A marinha no chão O parceiro no chão Ou se bota no chão Mas se bota no chão Se bota no chão Todo mundo no chão A marinha no chão Opa, batida, minha A marinha no chão Todo mundo no chão O pátalo e bota no chão Suiga baixinho, baixinho, baixinho No chão, no chão, no chão Quem tá solteiro, bota a mão pra cima quem tá solteiro Só rapaziada que tá solteira, meus parceiros Os meus parceiros que tão solteiros Agora só as delícias de plantão que tão solteiras Só as glamurosas, só as delícias Todo mundo com a mão pra cima Agora, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Jairzinho C10 Vai no chão, vai no chão, vai no chão Agora sobe, agora sobe Vai subir, vai subir, vai subir Abre, sobe, vai subir Vai subir, vai subir Ai, oh Raimunda! Raimunda! Ela tem balaio grande, o nome dela é Raimunda Agora ela vai mostrar Agora ela vai mostrar O balanço da bunda Ela tem balaio grande, o nome dela é Raimunda Agora ela vai mostrar E pina, e pina, e pina O balanço da bunda Adam sca, ajuda a bunda Agora a segunda A segunda Agora a segunda A segunda A segunda Joga a delícia Quero ver o balanço da bunda Joga aí na bunda As delícias jogando, joga, joga Então joga, joga, joga Joga, joga Empina, empina, empina Empina, empina Empina, empina Empina, empina Empina, empina Ela tem balaio grande O nome dela é Raimunda Agora ela vai mostrar O balanço da bunda Ela tem balaio grande Bala, fujo As meninas do bairro, ela é grande Empina, empina, empina A fiel A bunda, a bunda O fogo do do balanço da bunda Agora joga, agora joga Joga, joga, joga Eu quero ver o balanço da bunda Eu quero ver o balanço da bunda Quem gostou faz barulho aí Alô Jairzinho, C10 Aquele abraço cariojo, Jairzinho, meu irmão Su, 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 su Sucesso! Fazer amor gostoso, gostoso é assim Me chama de delícia, tô afim Faço tudo com gentil, amanhã vem Desse jeito eu tô querendo, vem fazer o pente É o pente, é o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente, é o pente Agatone! Vai, 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 vai Fazer amor gostoso, gostoso é assim Chama de delícia Faço tudo com gente, amanhã vem embora Desse jeito tu querendo, vem fazer o pente É o pente, é o pente, é o pente Surrando em meu ouvido Desse jeito eu passo mal Fala logo Não were algunha Me mexer cheia de graça Desse jeito eu tô querendo Vem fazer o pinte É o pinte é o pinte É o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe Fazer amor gostoso, gostoso é assim, em cima de delícia Tô, faço tudo com gente, amanhã vem lá, desse jeito eu quero é Vem fazer o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe É o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe É o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe É, tu é coisa linda! Olha isso! É o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe É o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe É o peixe, é o peixe, é o peixe É o peixe, é o peixe, é o peixe É o peixe, é o peixe, é o peixe Passa, 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 passa É o peixe, é o peixe, é o peixe É o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe É o peixe, é o peixe, é o peixe É o peixe, é o peixe, é o peixe Galera do Twitter Quando o rádio passar ninguém vai segurar Vai na sacanagem Vai na sacanagem Todo mundo na viagem Vai na sacanagem Quebra legal Quebra Todo mundo na viagem Hoje tá sacanagem Vai na sacanagem Vai na sacanagem Todo mundo na viagem Vai na sacanagem Vai na sacanagem Olha o swing do Raga Mamadiqueto Todo mundo na viagem Vai na sacanagem 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 Toma, 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 tem a sua pegada Esse é o swing do raga Agora pagode, quer pagode Tem que ir no chão, hein? Todo mundo no chão A negona no chão O parceiro no chão A lourinha no chão Todo mundo no chão Paulo Alfonso no chão A lourinha no chão A negona no chão Comarote no chão Camarote no chão A de branco no chão Todo mundo no chão Todo mundo no chão Quebra, quebra, negão Quebra, quebra, negona Agora quebra, negona Quebra, negona Até o chão Até o chão Que, 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 quebra, negão Quebra, negona Nascendo por porção Com o suído, o suído, o suído Com as mãos pro ar Você sabe que eu te quero, negona Tá gostoso demais Tá gostoso demais Que delícia Quebra, negona Quebra, negona Até o chão Até o chão Que, 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 que Quebra, negona Quebra, negona Agora que, 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 quebra, negona Nascendo por porção Com o suído, o suído, o suído, o suído Que, 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 que Gatinha, essa é sua hora Deixa de besteira Vem ficar comigo A noite é toda nossa Sei que tá querendo Sei que quer fazer A noite é uma criança Agora é só Você, 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 você Sucesso! Você, 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 você Eu quero Você, 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 você Eu quero Você, 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 você Gatinha, essa é a sua hora Deixa de besteira Vem ficar comigo A noite é toda nossa Sei o que tá querendo Sei o que quer fazer A noite é uma criança Agora é só Rapaziada solteira, bota a mão pra cima aí Agora só as mulheres solteiras deixam os braços em cima Você, você, você Você, 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 você Você quer Você, 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 você Você, você, você Você, você, você Você, 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 você Você quer, você Você, 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 você Você quer Sensual Su, 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 sucesso É assim que ela gosta Vai, Delícia Tocato, senhora Essa é a sua hora Deixa de besteira Vem ficar comigo A noite eu tô na nossa Sei que tá querendo Sei que quer fazer A noite é uma criança Agora é só Aponta aí que é sucesso Você, 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 você... Então, mostra essa visualidade dentro de você, vai, Delícia! Vai, Delícia! Vai, Delícia! Vai, Delícia! Gatinha, essa é sua hora, deixa eu te mexer, vem ficar comigo, a noite é toda nossa Sei que tá querendo, sei que quer fazer, a noite é uma criança Agora é só... Você, você, você... Sucesso! Você, 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 você... Você, você, você... Você, você, você... Você quer, Delícia! Você, 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 você... Você, você, você... Você quer... Agora é só nós dois, deixa acontecer, cola seu corpo e eu... Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôsôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Você, 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 você Você, 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 você Amor é só de mãe Não queira se enganar Hoje estou contigo Amanhã não voltar Os dias vão passando Só quero eu ser feliz Turtir a minha vida Do jeito que eu sempre quis É só bota de tchau, 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 tchau. Pra ser feliz precisa tá casado Precisa tá namorando Pra curtir o show do ragatune Precisa tá acompanhado Então vamo nessa Su, 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 sucesso Na vida loucamente Liga a verdade Amor é só de mãe Não quer se enganar Hoje estou contigo Amanhã não vou dar Os dias vão passando Só quero ser feliz Curtir a minha vida Do jeito que eu sempre quis É só botar de tchau Só botar de tchau Su, 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 sucesso Su, 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 su É só botar de tchau Só botar de tchau Só botar de tchau Puxa, puxa, puxa Botar de tchau Só botar de tchau Tchau, 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 tchau Só botar de tchau Tchau, tchau, tchau Vai, vai, te beijo outro dia ou talvez não Vai, vai, te beijo outro dia ou talvez não Vai, vai, te beijo outro dia ou talvez não Vai, vai, um chão Bota de tchau Só botar de tchau Só botar de tchau Agatone Botar de tchau Salva que sucesso Bora chá Vasco, bora chá Vasco Puxa, puxa, puxa Só botar de tchau Só botar de tchau Só botar de tchau Tchau, tchau, tchau Esse é o novo jeito das mulheres Respondeu sim ou não Presta atenção não é com a mão Escuta com sua proporção Sim, 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 sim Agora as delícias vão agachar com o dedo no chão Agacha aí, todo mundo descendo Agacha com o dedo no chão A legora no chão Agacha com o dedo no chão Todo mundo descendo Agacha com o dedo no chão Fala Afonso no chão O Chavás foi no chão Agora o chão, agora o sim Sim, 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 sim MÁCHO DUCA 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 Para de ligar, isso me irrita Quer me rastrear? Bota o chip na minha fita Fita, fita Bota o chip na minha fita Fita, fita Bota o chip na minha fita Bota o chip na minha fita Pegou o sol Delícia, 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 delícia Delícia, delícia, delícia Ai, ai, ai Delícia, 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 delícia A Juliana vem, a Ariana vem A Juliana vem, a Juliana 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 vem Venha, 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 ven Amecedário, abecedário, abecedário da alegria Fala pós comigo A, B, C, D, A Essa perna, vamos deixar assim Com carinho, devagarinho Tô gostando, ai, delícia Toda gostosa, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Não é filme, novela, é coisa de segundo Um baiano na sua cama, é o melhor homem do mundo Não é filme, novela, coisa de segundo Tony Salles na sua cama Bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Aquele é o brastarioso, Xavassa! Oh, camarote! Então! Tota, 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 tota Tota, 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 tota Tota, 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 tota Tota, 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 tota Vai agora! Tota, 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 tota Tota, 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 tota Vai, 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 vai Mas é gostosa Mas é gostosa Mulher tem que ter barriguinha Mulher tem que ter celulite Mulher tem que ter, tem que ter É um charme, é um charme Eu disse que é gordinha Mas é gostosa Tão gordinha Mas é gostosa É gordinha Mas é gostosa Eu disse que é gordinha Mas é gostosa É gordinha Mas é gostosa Mas é gostosa Mas é gostosa Alex na batera Por favor apague a luz Por favor apague a luz Quando eu chego na boate Levanta a garrafa de uísque Monta a mão pra cima Monta a cerveja pra cima Bota a mão pra cima e diz Aê, ô, aê, ô, aê, ô All that is not my pain Su, 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 sucesso Por favor, apague a luz Por favor, apague a luz Vamos sair do chão Quando eu chego na boate Ela se excita Atira o pé do chão Atira o pé do chão Vai, vai, vai Pisa, 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 pisa Agatone Pisa, 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 pisa Novinha do vincenco Ó minha polícia, ela fica em cima do trio Fica embaixo olhando, ela fica em cima do trio Fica embaixo olhando, ela sobe, rebola e aquece Ela sobe, rebola e aquece Quem tá solteiro, bota a mão pra cima aí Mas a galera tá solteira e vai descer com a mão do tchan Todo mundo desce, desce com a mão do tchan A galera que é Bahia vai subir com a mão do tchan Sobe com a mão do tchan Agora joga, joga aí, joga aí Ele joga a teia e banha E banha, a teia puxa e banha Segura essa aí, ó Ele joga a teia, puxa e banha A teia e banha, banha Alô Jairzinho C10 Aquele abraço carinhoso Jairzinho, meu irmão Grande parceiro Quando ela desce Entra Quando ela sobe Sai Quando ela desce Entra Quando ela sobe Sai Quando ela desce Entra Quando ela sobe Sai Tira Olá Luna A chuca A chuca A chuca A chuca A chuca A chuca Deixa com a receita Passa Dela 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 Passa Dela 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 Андela Dela Passa nela, passa nela Passa nela, passa nela Pula a cara dela Passa nela, passa nela, passa Na cara dela, passa nela, passa nela, passa Quando ela desce, entra Quando ela sobe, sobe Quando ela desce, entra Quando ela sobe, sobe Quando ela desce, entra Quando ela sobe, sobe Pachuca, Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca, Pachuca 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 Pachuca, Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca Pachuca, 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 Pachuca Pachuca, Pachuca Pachuca, 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 Pachuca Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca, Pachuca Pachuca, Pachuca Pachuca, 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 Pachuca Pachuca, Pachuca, Pachuca Pachuca, 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 Pachuca Pachuca, 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 Pachuca Pachuca, 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 Pachuca Pachuca, 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 Pachuca Cadê a mulher solteira? Primeira mulher solteira Aqui, ó Eita, zorra Já tem mais um aqui, aqui, ó Desse lado aqui, desse lado aqui, ó Desse lado aqui, ó Aqui, ó, tô ali, ó Agora vai pegar fogo, hein E o suingão, e o suingão, cadê? Aqui, tá aqui, chapéuzinho, tá aqui Traz um cara aí, traz um cara, um cara Calma Salvador Galera de Salvador, que tá aí Você que sabe, eu vou Charonel Um de frente pro outro Um de frente pro outro Agora é com vocês, é com vocês Tem uma coisa gostosa que te deixa louca Beijo e língua na boca Ai Cachinho, né? Eu falei que era solteira Eu pedi uma mulher solteira e um cara solteiro Amiga de infância, assim que é mais gostoso Pelo menos você já conhece há bastante tempo Não é verdade? Vô, vô, deixa comigo Vá com ela, né? Vai, vai Tem uma coisa gastosa que te deixa louca Beijo, limpa na boca Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara? Atenção, atenção, é com vocês, hein? É com vocês, escutem a letra da música, hein? Se você voltar pra mim, amor Eu te dou carinho Pede que eu te dou Se você voltar pra mim, amor Te dou um beijo bem gostoso que você ficou louco Beijo e língua na boca 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 Eu tá com o vasco e com o vasco e com o sino Apro cimã na bocina Me deixar maluco, eu te deixo louco Beijo e língua na boca 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 Tem uma coisa tão gostosa que te deixa muito louca Beijo e língua na boca Beijo e língua na boca Por baixo, por baixo, por cima, por cima Me deixa maluco, eu te deixo louca Beijo e língua na boca Beijo e língua na boca Beijo e língua na boca Se você voltar pra mim, eu vou Ô Vanessa Vou deixar Não se esconda Eu quero você Quero você Quero você Quando passa lá na rua Para tudo, meu irmão Essa gata é pra mesa A dona do meu coração Mas essa gatinha Não se apega a ninguém Ela diz que afirar Quero você Quero você Quero você Não se esconda não Não se esconda não Eu só Não se esconda não Não se esconda não Eu quero você Quero você Quero você Quero você Vai Que eu vou chegar Tá de cedo Espera na janela Abriu De sentir vela De sentir vela De sentir vela O amor da Gabriela Sente dela Baila 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 Sente dela Sente dela Sente dela Me leva com você Faço loucura de amor Sem você não dá, você sempre não dá Sem você, espaço, eu vou te rebastar E o Chavásca, abre os braços aí Então que eu vou chegar tarde, cê me espera na janela Sentinela, sentinela Sentinela, sentinela, sentinela Sentinela, sentinela Com o amor da Gabriela vai negando Sentinela, sentinela, sentinela E eu vou chegar tarde, cê me espera na janela Sentinela Sentinela Sentinela, sentinela, sentinela Aí embaixo Sentinela, sentinela Sentinela, sentinela, sentinela Vamos começar a fazer Noite fria com você fica quente Hoje é seu dia, o sol vai dar a gente O barrac está vazio, ninguém quer visitar Vamos derrubar o relógio e a casa balança O barrac está vazio, ninguém quer visitar Vamos derrubar o relógio e a casa balança Vamos começar a fazer pra frente, não é consciente? Mene, mene, cunha Mene, cunha, cunha Mene, cunha, 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 cunha Mene, cunha, 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 cunha Hoje eu vou ser seu Otinho Otinho Pra frente, pra trás Yeko, yeko Yeko, yeko, yeko Yeko, yeko, yeko Yeko, 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 yeko Yeko, 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 yeko Atraso Agatone Alô Jaisinho CDs Aquele abraço carioso Jaisinho, meu irmão Grande parceiro Quero mandar um abraço pra Júnior Meu parceiro Júnior Ao grande Walter, ao Flávio Ao Biro Biro Rapaziada aí que faz O grande sucesso desse Bloco Chavasca Tamo junto sempre, viu? Vamos de música nova aí, Chavasca Vamos sair Meu parceiro Essa galera vai aprender, hein? Se ligue no movimento que é sucesso Essa é a mais nova da gente O nome da música é Se ligue nesse movimento Que agora vou mostrar Levanta a perninha, empina a bundinha e vem fazer Se ligue nesse movimento Que agora vou mostrar Levanta a perninha, empina a bundinha e vem fazer Tata, 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 vem fazer Ratatá Tata, 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 vem fazer Tata, 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 vem fazer o Ratatá A dança é fácil, hein? A dança é muito fácil Encaixa na menina A menina encaixa no rapaz E fica tudo certo Se ligue nesse movimento Que agora vou mostrar Levanta a perninha, empina a bundinha e vem fazer Ratatá Se ligue nesse movimento Que agora vou lançar Levanta a perninha, empina a bundinha e vem fazer Ratatá Vem fazer o Ratatá 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 Vem fazer o Ratatá 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 Vem fazer o Ratatá 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 Vem fazer Ratatá 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 Chora, menina Ratatá Se ligue nesse movimento, que agora vou mostrar, levanta a perninha e pina a boninha, vem fazer o ratatá Vem fazer o ratatá Olha, mexer com minha preta, abolir com minha moral, vai tomar pau, 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 vai tomar pau Vai tomar pau, vai tomar pau Olha, mexeu com minha preta, burinho com o velhorão Vai tomar pão, vai tomar pão, vai tomar pão Então vai tomar pão Vai tomar pão, vai tomar pão Então vai tomar pão Vai tomar pão, vai tomar pão Vai tomar pão, vai tomar pão Chora, maluco Vai, vai, porque vai Vai, 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 vai Esse é o sangue do rosa Vai, vai, pra cima Eu só rolo bem legal por cada Eu só rolo bem legal por cada Eu só rolo bem legal por cada Eu sou ronquê negão É Cuxu! A bola preta de noite é rodo 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 Joga essa zurra pra cima Eu sou ronquê negão Só ronquê negão Eu sou ronquê negão Eu sou ronquê negão Eu sou ronquê negão Pra cima! Vai! 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 Pra cima! Ô, quer dar um, vambora, que a caldeira é agora Que dá um, vambora, que a caldeira é agora Ô, quer dar um, vambora, que a caldeira é agora Que dá um, vambora, que a caldeira é agora Que dá um, vambora Trovejou, relapejou É, raro! Trovejou, relapejou É, aiô! Trovejou, relapejou É, aiô! Trovejou, relapejou É, aiô! Ô, quer dar um, vambora, que a caldeira é agora Que dá um, vambora Ô, quer dar um, vambora, que a caldeira é agora Que dá um, vambora Queda um, vambora, que a caldeira é agora Que dá um, vambora, que a caldeira é agora Agora corta, corta! Corta, 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 corta! Agora corta, corta, corta Corta, 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 corta Corta, 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 corta Corta, 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 corta Taca, 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 t O tiro é sempre um tiro Corta, 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 corta Corta, 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 corta Corta, 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 corta Porque eu sou favela Você é favela ou é orla? Você é favela ou é orla? Deixe de onda! Você é favela ou é orla? 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 Deixe de onda! 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 Eê! Mas tá falando mal de mim, meu amigo é o cacete! Ô, Chupacu, vai me salete! Tá falando mal de mim, meu amigão, tá certo Chupa que vou nessa lente 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 Ciccone, o de Ciccone Pra cima! O de Ciccone! O de Ciccone! Ciclone não é marca de ladrão É moda do gueto Ciclone não é marca de ladrão É moda do gueto Mas com toda discriminação Eu ponho respeito Se favela não é ganseta Põe mudão Ciclone Joga essa zurra pra cima, xafasca Onde Ciclone, onde Ciclone Onde Ciclone Onde Ciclone, onde Ciclone Onde Ciclone Onde Ciclone, onde Ciclone Onde Ciclone, onde Ciclone Olha agora! Eu disse, Gordes e Donde 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 Ô parceiro Lodu Chegue mais Ferveu tudo aí, viu parceiro Largo doce, Fivete E aí galera, se a vasca varriu, viu É assim, ó Você já viu o Márcio Duca ali? O parceiro Márcio Duca tá ali, viu Márcio Duca, estourado Agatuno, é assim, ó Ô Tônio Salles, meu parceiro, tô bolado Só tem X9, caguete atrasalado Rodu, esses bocas de limpa veloz Caguete sem esforço, tudo bem no sentido É assim, ó Como o Toronço feito o trem Se vier bem contra esse mal, tô vacinado Deus tá do meu lado Vá você, vá A ideia que você tem e não tem Deus tá do meu lado Eu tô ligado, 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 ligado Eu faço reggae no meu ar E aí todo mundo conspirando Só, 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 só Tô conspirando Só, 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 só Tô conspirando Só, só, só Tô conspirando Só, só, só Tô conspirando Só, só A espíritu quer que me querem Só porque eu tô cantando Só porque você é da boca do rio Só, só Tô conspirando Só, só Tô aspirando Só, só Tô inspirando Só, só Tô esperando Só, só Tô inspirando A FIRIPE! A GATONI Sales, meu parceiro, tô bolado Só tem esses nove que aguete atrasalado Ô, Du, esses bocas de água de flor Como todo o seu feito trem Se vier tem contra esse mal, tô vacinado Tá você, vai Aí, velha, pra mim não tem o medo de ter Eu tô vacinado, Deus tá do meu lado Vem ligado, eu faço reggae no meu lado Puxa a voz que é pra você Tá conspirando, tá conspirando Tá conspirando, tô conspirando Tá conspirando, tá conspirando As piriguetes me querem Só porque eu tô cantando Cantando o globo Só tem esses nove que aguete atrasalado Eu sou o meu chavaz com o globo que é sucesso Tá conspirando, tá conspirando Tá conspirando, tá conspirando Eu sou o meu chavaz com o globo que é sucesso Só, só, tá conspirando Tá conspirando, tá conspirando Só, só, tá conspirando Só, 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 tá conspirando Que sorrê, hein? Vai, vai, vai A broca Que swing, hein? Sucesso